E olha, a polícia procura uma quadrilha de sequestradores que atraíam as vítimas com anúncios falsos em jornais e na internet. Você sabe que as pessoas chegavam lá interessadas, né? Aí chegavam num local marcado, tudo bonitinho, encontravam o sequestrador. Você ficava em poder do bandido, rapaz. Dá uma olhada. Os empresários foram atraídos pelos criminosos por meio de um anúncio de um site de compra e venda. O produto era uma retroescavadeira. Os empresários da região de Maringá, no Paraná, chegaram no aeroporto Salgado Filho no início da manhã desta quinta-feira. Foram recebidos por dois integrantes da quadrilha, que armados, colocaram os homens em um carro e os levaram até a casa que fica em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. A nossa vinda para esse local se dá em virtude de um crime de distorção mediante sequestro que estava em andamento. Este era o cativeiro. As vítimas estavam sendo mantidas reféns dentro desta casa. Quando a polícia chegou, encontrou os empresários e o sequestrador na sala. O criminoso ameaçava os homens com uma arma e solicitava transferência bancária de altos valores. E aqui, justamente, foram mantidos, aqui tudo indica, por aproximadamente sete horas. O valor exigido como preço de resgate, aqui tudo indica, da ordem de R$ 34 mil de início. O valor exigido seria ser pago através de transferência. Mas já era certo, pelo que a gente verificou, que eles continuariam a exigir uma série de transferências bancárias para contas pré-estabelecidas por eles, e justamente caracterizando o crime de extorsão mediante sequestro. A polícia chegou até o local depois de uma investigação. A arma utilizada pelo criminoso para ameaçar as vítimas foi encontrada pela polícia dentro da caixa de descarga do vaso sanitário. A polícia investiga outros três casos de extorsão mediante sequestro, onde estas quadrilhas atraem as vítimas para o Rio Grande do Sul através de anúncios na internet. No último caso, no início de 2017, o anúncio se referia a uma carga de algodão. De acordo com a polícia, já existe a identificação dos responsáveis e mandados de prisão já foram decretados. Essas pessoas podem ter relação com o caso de agora. Nesse local, a gente prendeu uma única pessoa, certo da participação dele no crime de extorsão mediante sequestro. Trabalhamos com a espótese de mais duas pessoas terem estado daqui ainda. Aqui tudo indica uma delas já está identificada, mas vamos tentar confirmar isso para se conseguir realmente responsabilizá-la já criminalmente o quanto antes.